Você só tem um interesse e faz parte do seu gostei da ideia. O teu nome é João Vitor, né? João Vitor. João Vitor, você faz parte do curso Aprendizagem do Senac, é isso? Sim. E aí, como é que foi para você saber de que existe esse... Na verdade, essa oportunidade de apresentar a sua ideia para uma solução que também pode ser que receba também um incentivo. Você tem interesse em participar? Como é que você observa essa oportunidade? Eu gostei muito de saber que o Maldeste está tendo esse tipo de iniciativa, né? Porque é uma forma de incentivar os jovens, todas as pessoas a entrarem nesse mercado da startup que realmente está crescendo, está se expandindo a cada dia. E saber que a gente tem esse apoio do governo, das empresas privadas, é uma coisa também que motiva muito, né? Que a gente não fica desamparado só com as coisas pequenas que a gente pode fazer podendo ter uma grande, vamos dizer... Podendo ter ganho até de escala também, né? Exatamente. A gente consegue ter um grande desenvolvimento a longo prazo. Entendeu? Isso serve muito, muito mesmo de incentivo, ainda mais para a nossa região, que tem uma escassez de pessoas que atuam nessa área, né? E isso foi muito legal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.